Ela é princesa, ela é cinderela Ela é a menininha, a menininha mais bela Tem o beijinho doce, mais doce que Nutella O seu amor é meu e meu amor é dela Ela é princesa, ela é cinderela Ela é a menininha, a menininha mais bela Tem o beijinho doce, mais doce que Nutella O seu amor é meu e meu amor é dela É meu docinho de coco, trenzinho manhoso É a flor do meu jardim Tem um perfume cheiroso e um jeito famoso Que me deixa apaixonadinho É meu docinho de coco, trenzinho manhoso É a flor do meu jardim Tem um perfume cheiroso e um jeito famoso Que me deixa apaixonadinho Paratactundum, Paratactundum Seu sorriso é tão lindo, hipnotiza qualquer um Paratactundum, Paratactundum Quando ela diz que me ama eu fico fora do comum Paratactundum, Paratactundum Seu sorriso é tão lindo, hipnotiza qualquer um Paratactundum, Paratactundum Quando ela diz que me ama eu fico fora do comum É, Rodrigo Mota TV Ela é princesa, ela é cinderela Ela é a menininha, a menininha mais bela Tem um beijinho doce, mas você quer Nutella O seu amor é meu e meu amor é dela Ela é princesa, ela é cinderela Ela é a menininha, a menininha mais bela Tem um beijinho doce, mas você quer Nutella O seu amor é meu e meu amor é dela Paratactundum, Paratactundum Seu sorriso é tão lindo, hipnotiza qualquer um